O livro de provérbios merece a nossa meditação. O livro de provérbios merece a nossa meditação. Até porque é um livro com orientações tão práticas. Não é propriamente filosofia, apesar de ser um livro de sabedoria. E nós podemos tirar dele tanta riqueza para o nosso cotidiano. Obrigado por estar a acompanhar-nos. E o nosso tema de hoje é um tema central e muito importante ao longo de toda a palavra de Deus e no livro de provérbios também. Há um confronto muito claro no livro de provérbios entre o justo e o injusto, entre aquele que é de Deus e o ímpio, entre a verdade e a mentira. Vejamos alguns dos provérbios que nos falam então a respeito disto. No capítulo 12, nós temos três provérbios seguidos, do 17 ao 19, que têm este tema como tema importante. E diz assim... O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Várias verdades nestes provérbios que diz aqui. A justiça só pode existir quando há verdade. Pode parecer óbvio, mas se calhar não é. Ainda há pouco, nós vimos no jornal um senhor sendo libertado da prisão depois de mais de 40 anos encarcerado por um crime que ele não cometeu. Não houve verdade por parte das testemunhas. O que aconteceu foi uma profunda e tremenda injustiça. Este homem passou a maior parte da sua vida, ele já não tem mais 40 anos de vida para viver, dentro de uma cadeia. Imaginemos o que ele sofreu, não somos capazes de fazer. Sobretudo porque este homem não era correto. Ele esteve a sofrer, a pagar uma pena que não era dele. E agora dão-lhe uma indenização miserável para toda a sua vida que foi desperdiçada. É importantíssimo que a justiça seja feita. E não estamos a falar aqui de tribunal, estamos a falar no dia-a-dia. Justiça no que diz a retribuição das pessoas, o dar o valor a alguém. Essas coisas só vão acontecer quando nós formos corretos naquilo que falamos. Quando nós falarmos a verdade sem alterarmos nada daquilo que é correto. É claro que a mentira só favorece a fraude, a injustiça, o engano, a corrupção e tudo mais que nós vemos constantemente por aí. A língua que fala a mentira acaba por ser como uma espada. Ela fere, ela magoa, ela corta, ela derrama sangue porque é isto que faz a mentira. A verdade permanece porque a verdade é verdade, ela é eterna. E a mentira é sempre do inimigo e ela tem perna curta, como os costumam dizer. Mais cedo ou mais tarde ela é descoberta, mais cedo ou mais tarde se percebe. Algumas podem durar um pouco mais, mas a mentira não vai longe porque é mentira e ela não tem onde se sustentar, ela não tem bases para continuar. Capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Esta ideia da mentira como abominação é repetida sistematicamente na Bíblia, na palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo 6, verso 17, quando há aquela lista de coisas que Deus abomina, a segunda é a língua mentirosa. É colocada logo ao lado, a primeira é o orgulho, a vaidade, a arrogância e logo a seguir vem a língua mentirosa. O Senhor abomina o orgulho e o Senhor abomina a mentira. E parece que estas coisas andam obrigatoriamente juntas porque o orgulhoso normalmente é também mentiroso. E o grande orgulhoso, o grande vaidoso que é o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, o adversário, ele caiu por causa do seu orgulho e tornou-se o pai da mentira. Vejam como as coisas estão ligadas. O que é que ele fez em relação ao homem? Na primeira tentação, ele instilou o orgulho no coração do homem através da mentira. E o homem aceitou a mentira do inimigo, caiu na vaidade e na arrogância da vida e com isso foi destruído. Daí nós percebemos que estas coisas andam juntas. É preciso cuidado e sabedoria para não escorregarmos nelas. 14.3. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Aqui talvez possamos perceber a ideia da multiplicação da mentira, não é? No capítulo 14, verso 25, também diz A testemunha verdadeira livra almas. A palavra correta, ela abençoa, ela ajuda a pessoa a escapar de situações que são extremamente difíceis, mas o que se desboca em mentiras é enganador. A ideia do desbocar é a ideia da continuidade e da repetição. A mentira gera mentira. Normalmente quando alguém mente uma vez, depois para poder ajeitar, digamos, esta mentira, é preciso dizer outra. E o mentiroso quando é apanhado na mentira, e há muitas formas de o fazer, inclusive gestos, expressões físicas, etc. Hoje em dia há toda uma ciência do estudo da linguagem humana, da linguagem corporal, que não é palavra, mas que transmite muita coisa. E hoje há especialistas que olham para uma pessoa e sabem dizer imediatamente, está a dizer a verdade, está a dizer a mentira. Nem sequer é preciso o detector de mentiras, porque há gente que é treinada para ultrapassar o detector de mentiras. Mas a mentira precisa ter outra mentira, para poder esconder aquela que foi feita anteriormente. E isto tudo acaba por ter um peso muito significativo. Para um cristão bíblico, basta nós lermos as palavras do Senhor Jesus em João, quando ele diz que o pai da mentira é Satanás. Se o inimigo é o pai da mentira, evidentemente que nós temos que fugir dela. E é evidente que talvez você que esteja a ouvir, esteja a dizer assim, ok, esta meditação foi interessante, mas ela talvez não seja muito útil para mim, porque é óbvia demais. É claro que nós não devemos contar mentiras, é evidente que a verdade é muito melhor. Ponto final, perdi meu tempo assistindo a isto. Calma, só um minutinho, nós já vamos terminar. Deixe-me chamar a sua atenção para alguma mentira que pode existir na boca do crente e que muitas vezes ele não percebe, mas é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, o exagero. O exagero é mentira. O exagero é nós acrescentarmos aquilo mesmo que seja algo que é verdade. Veja bem como a coisa é maligna e é sutil. Uma verdade é verdade, mas se eu acrescento um bocadinho a ela, ela deixa de ser verdade. E se ela não é mais verdade, é mentira. Ah, eu ganhei 200 euros nesta situação. Pá, eu ganhei 300 euros nisto. Foi 200 ou foi 300? Quanto é que você ganhou? Ah, eu fiz isso. Você nem imagina. Pá, outro dia foram 15 horas de trabalho. 15 horas de trabalho? Você se calhar trabalhou 12. E 12 seria um dia brutal de trabalho. Então porquê que você não diz que trabalhou 12? Porquê que você acrescenta um bocadinho mais, não é? E tantas e tantas vezes nós acrescentamos um bocadinho ou somos tentados a fazê-lo para criar mais impacto no outro. É o desejo de ser aceito, é o desejo de ser apreciado, é o desejo de ser elogiado, é o desejo de ser amado. Mas o exagero é mentira. E nós devemos controlar aquilo que falamos. Mesmo que não tenha algum benefício para nós, mesmo que seja só para acrescentar alguma coisa a uma história, nós devemos ter o cuidado de ser rigorosos naquilo que temos que anunciar. Se é X, é X, não é Y. Se foi tanto tempo, é tanto tempo. Se aconteceu em tal lugar, é tal lugar. Se foi há tantos anos, é tantos anos. As coisas devem ser feitas com cuidado, porque o exagero é mentira. É uma mentira disfarçada. Apropriarmo-nos daquilo que é de outro. Infelizmente, isto acaba por não ser uma coisa tão estranha assim. Alguma coisa aconteceu, de alguma forma poderemos ter sido elogiados ou tido em conta por causa daquilo que foi feito, e nós nos calamos. Mentimos calados. Porque quem cala consente, e ao consentir isto, eu estou dizendo que aquilo que foi dito está correto, quando na verdade não foi assim, porque não fui eu que fiz, foi outra pessoa. Talvez não seja aquela mentira deslavada de alguém que chegou e contou uma coisa que é completamente alterada, mas na verdade eu permiti que uma mentira ficasse no ar, porque não fui eu que fiz aquilo. A famosa mentira que eu classifico de piedosa. Mentira piedosa é, por exemplo, quando nós ouvimos alguém que chega para nós e diz Ah, estou a viver isto, assim, tatá, tatá. Ah, meu irmão, eu vou orar por si. Cuidado. Estamos a dizer que vamos orar por essa pessoa, mas vamos mesmo. Talvez seja mais correto você dizer assim, meu irmão, quando eu me lembrar de si, quando o Senhor trouxer ao meu coração o seu nome e a sua situação, eu vou levar ao Senhor uma oração por si. Pelo menos é um pouco mais honesto. Porque ao dizer eu vou orar por si simplesmente, eu como estou a descartar esta situação rápido. Bem, eu já disse o que eu precisava dizer, a pessoa já ouviu aquilo que ela queria ouvir e eu já, pronto, serviu, foi suficiente. Eu depois não lembro mais deste assunto e simplesmente não oro mais. Mentira. É mentira. Portanto, cuidado com a mentira piedosa que muitas vezes somos tentados a usar. Prometer e não fazer é mentir. Porque a promessa é compromisso. O nosso Deus é um Deus de promessas. E com isso ele nos coloca um padrão muito elevado. Disse, tem que fazer. A aliança é um compromisso. Você é livre enquanto não promete. A partir do momento em que prometeu, ficou preso àquilo que disse. Então, quando prometemos, cumprimos. Mesmo que seja preciso algum dano da nossa parte, nós vamos fazer aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Porque o Filho de Deus é alguém que anda na mais estrita e correta verdade. O que é um dos? 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 Obrigado.